Vamos fechar a torneira, porque quem recebe a conta de água em casa sabe bem do que estamos falando. A água está a preço de ouro, ou melhor, estava. O serviço do SAI de Barretos devolveu valores cobrados pela conta de água referente aos meses de fevereiro e março deste ano. A ação contra o aumento foi ativada pela Defensoria Pública. Pediu uma liminar, o juiz deu essa liminar pedindo que a gente deaplicasse o reajuste de 6,67, que é a inflação, e que a gente fizesse a devolução da diferença nos dois meses que foi cobrado o reajuste de 24,5. Segundo o superintendente, os dois primeiros anos da gestão atual, o SAI encerrou o ano com superávit positivo, ou seja, um valor de despesa menor do que foi arrecadado. No primeiro ano da gestão atual, em 2013, o superávit foi de R$ 2,2 milhões. Em 2014, foi de R$ 1,5 milhão. De 2015 a adiante, os saldos começam a fechar no negativo. Em 2015, o valor do déficit foi de R$ 1,096 mil. E no ano passado, o resultado também não foi bom. Menos R$ 2,6 milhões. Nós temos fechado o negativo todos os meses. Tem variado de um mês para outro, mas tem mês de R$ 200, de R$ 100, de R$ 300. Cada mês estamos tendo um pouco mais de aumento desse déficit. Pagamentos todos em dia, está muito redondo ainda, mas nós não podemos deixar chegar a nossa situação de ficar complicado, de não ter fluxo de caixa suficiente. Antes, 24,6% reajuste aplicado pelo SAI. Agora, 6,67% determinado pela Justiça. Vai depender do juiz. Nós conversamos já com ele, ele disse que está analisando, está amadurecendo a ideia para que ele possa tomar a decisão mais justa no caso. Mas o superintendente afirma que com o reajuste atual, será difícil executar os trabalhos. O sistema precisa de manutenção constante, né? E a gente precisa de ter o recurso para poder estar fazendo as manutenções e mantendo o sistema funcionando.